As autoridades egípcias afirmam ter detetado sinais do avião da Egipter que se despenhou na semana passada no mar Mediterrâneo. Segundo os investigadores, os sinais provém de um transmissor de emergência independente das caixas negras. A detecção do sinal permitiu a criação de um perímetro de buscas de 5 quilómetros, onde as equipas egípcias e francesas vão tentar localizar as duas caixas negras a cerca de 3 mil metros de profundidade. Oito dias após o incidente, as autoridades aéreas egípcias continuam sem avançar uma explicação para a queda do aparelho após a recepção de várias mensagens automáticas relativas a um incêndio no avião. No Cairo, centenas de pessoas recordaram esta noite as 66 vítimas do aparelho, entre 30 egípcios, 15 franceses e um passageiro português.